Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram, e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final, que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Está na hora de saber. Coletânea de Miguel. Miguel, integração das virtudes, quinta etapa. Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Bem amados mestres da luz, eu saúdo em vocês a graça. Recebam vocês todos que participam da ancoragem na terra, desta nova vibração, desse novo estado, as saudações e o amor do conjunto dos conclaves, concílios, reuniões angélicas e espirituais. Aí estão vocês agora em número muito importante para ancorar nesta densidade a aproximação da luz da unidade. Bem amados filhos da luz, nós chegamos à quinta graça. Eu vou, em algumas palavras, tentar definir com suas palavras o que significa esta graça. A alma humana voluntariamente afastou-se da fonte para viver a experiência que vocês vivem. Esta experiência induz a um movimento. Na encarnação, vocês são o movimento. A fonte é o que permite esse movimento, ao mesmo tempo permanecendo ao centro. Sua vida é movimento. A roda de suas encarnações é movimento. O desenvolvimento de seu ego e de sua alma nesta densidade é movimento. Assim, vocês podem dizer que a vida é movimento. A fonte é princípio. Vocês são convidados a se juntarem agora ao princípio do movimento e, para isso, vocês devem, entretanto, parar o movimento. Parar o movimento não significa, sobretudo, parar a vida. Mas, bem ao contrário, participar da vida, mas através de uma nova densidade, muito mais leve, muito mais em harmonia, muito mais próxima da fonte. Nisso, a quinta virtude consiste em realizar a impermanência do si e, portanto, a permanência do divino. Nisso, a quinta virtude e a quinta efusão do Espírito Santo prepara em vocês um momento essencial do meio de seus casamentos celestes, que se realizará em sua segunda-feira de Pentecostes, às três horas da manhã. Hora em que, pela primeira vez nesta humanidade, nesse ciclo de mais de 50 mil anos, realiza-se a alquimia do Espírito Santo e a alquimia do Ultravioleta. Juntas, essas duas irradiações, essas duas radiâncias, lhes permitirão tocar a eternidade. Isso não assinala o fim, mas efetivamente o início da realização de seus casamentos celestes. Nisso, é necessário, neste dia, realizar a imanência. Para isso, a efusão da radiação do Ultravioleta que vocês acolhem, cada vez mais numerosos, permite realizar uma ancoragem cada vez mais forte desta realidade em sua densidade. Isso os aproxima do princípio de mutação, de transmutação. Isso os aproxima da eternidade. Isso lhes permite, ao mesmo tempo, conservando esse corpo de densidade, realizar a veracidade de seu juramento inicial, consistindo em prometer à fonte voltar a ela. O princípio é parar o movimento em vocês, voltando-se ao centro, o que algumas tradições chamaram de exercícios espirituais, no hinduísmo, as diferentes formas de yoga, em sua linguagem ocidental, a meditação, em outros povos, o xamanismo, e bem outras palavras ainda, para significar a mesma realidade, a realização da imanência no abandono do si. Para isso, vocês devem parar o movimento, compreender que vocês não são um movimento, mas que vocês são bem mais do que esse movimento. A hora chegou de lhes dar acesso a esta verdade, a unidade que se aproxima de sua densidade. Isso lhes permitirá realizar, no momento vindo, após a desconstrução total da abstração desse mundo, a translação dimensional, chamada em seu mundo, ascensão. Para isso, parem o movimento, parem o tempo, parem o passado, parem o futuro e encontrem o presente, onde tudo se realiza na unidade, na luz. A efusão da pressão, da radiação do ultravioleta, vai lhes permitir se aproximarem desse centro. Para isso, vocês devem consagrar seus últimos desejos, em toda a humildade, em toda a simplicidade, e sobretudo, em toda a honestidade. Vocês devem consagrar sua vida a isso. Não há coisa mais importante para os seres que procuram com avidez a luz, o Pai, o Cristo. A realização, ou qualquer outra entidade espiritual que lhes viria ao Espírito como modelo, do que conseguir abandonar o movimento, abandonar a personalidade, a fim de permitir à luz estabelecer sua residência em seu ser. Esse princípio da quinta graça corresponde, portanto, à transmutação, à transsubstanciação, e, portanto, à cessação do movimento, permitindo a unidade e a luz, se revele no mais profundo de seu ser, permitindo, então, o desenvolvimento progressivo, progressivamente e à medida da desconstrução em vocês e ao redor de vocês, do que é a ilusão desse movimento e dos valores que não são da luz. Durante este período, somente vocês podem se engajar no caminho de retorno à unidade. Entretanto, e eu o repetirei a cada efusão, a cada reunião, nós estamos com vocês. Nós os encorajamos por nossas radianças, por nossas presenças e por nossas luzes. Não se preocupem, filhos da luz, se vocês tomam essas efusões hoje ou se vocês as tomam em qualquer outro momento. Vocês serão sempre integrados nas rondas da luz, nas rondas da unidade, ao mais próximo do centro. Esta transubstanciação, esta transmutação, desse princípio de divisão, a fim de realizar a unidade, realizar-se-á de maneira muito mais presente, muito mais intensa, a partir de nossa próxima efusão. Isso se atém, agora e já, a um dos mistérios, o mais importante desta revelação espiritual. De fato, nós, arcanjos, reunidos em conclave e por intermédio de minha presença, vamos entregar as chaves, os selos e a totalidade de nossa radiância ao serviço da Mãe Divina, da Virgem Maria ou de qualquer outro nome que evoque em vocês a primeira polaridade ou o primeiro princípio emanado do Pai, cristalizado na Virgem Maria. Cristalizado também em inúmeros seres que realizaram esta dimensão em sua encarnação, em suas peregrinações, no curso de milênios. Trata-se do casamento e das núpcias alquímicas, da radiação, dos sete selos arcangélicos, reunidos e dados, a fim de que a polaridade feminina do Pai, Espírito Santo, Virgem Maria ou qualquer outro nome que lhes convém ilustrar isso. Realize em vocês a incorporação total da luz, da verdade e, sobretudo, do manto azul da compaixão. Isso antecipa o que se produzirá quando de nossa próxima efusão. Eu lhes falo desde agora para que cada um de vocês, pelo conjunto deste planeta, pela inumerável quantidade de almas reunindo-se cada semana, possa integrar essas palavras e se preparar para esta santidade. Primeira efusão da radiação do ultravioleta. Efusão de energia. Bem amados portadores de luz, bem amados transmissores da luz, progressivamente e à medida que vocês integrarem este estado de hoje, vocês se aproximarão cada vez mais da imanência, vocês tocarão da consciência e do corpo à eternidade. Aproximar-se deste estado é, ao mesmo tempo, plenitude e vacuidade. Vocês se aproximam irremediavelmente, aproximando-se deste estado, do estado da alegria interior. Algumas das contrariedades, por vezes, vividas por alguns de vocês, correspondentes à integração desta efusão da radiação do ultravioleta, serão cada vez mais afastadas de vocês, progressivamente e à medida que vocês penetrarem seu templo interior, o santuário de seu coração, aí onde reside a fonte em vocês, o princípio solar, o princípio crístico. Pouco importa o nome que vocês deem. Isso apenas traduz em palavras a realidade desta plenitude e desta vacuidade. Aproximando-se deste estado, manifestar-se-á em vocês e ao seu redor uma alegria que os fará esquecer quando vocês penetrarem este espaço sagrado às vicissitudes do movimento da vida. Naquele momento, vocês começarão realmente a transmutação de seu estado de ser dividido em um ser luminoso. Esta construção durará o tempo de minha presença, agindo, eu os lembro, na desconstrução da ilusão, na desconstrução dos poderes e lhes restituirá definitivamente sua liberdade. Segunda efusão da radiação do ultravioleta. Efusão de energia. Como eu já disse e repito hoje, esclarecendo, a desconstrução do mundo da ilusão, do mundo da dualidade, manifestar-se-á ao nível de seu exterior de modo cada vez mais evidente. Em caso algum, vocês serão afetados por esta desconstrução, a não ser em vocês, do que deve sê-lo para lhes permitir aceder e se aproximarem deste estado de unidade. Estejam certos de que, sobre esta terra, todo ser humano hoje está em seu lugar. Ele está no lugar que ele escolheu quanto ao seu futuro, quanto à sua evolução. Vocês não têm que se preocupar nem com seus filhos, nem com seus pais, nem com qualquer outra pessoa. Vocês devem se preocupar com o conjunto da humanidade em sua totalidade, sendo os transmissores da luz arcangélica. Vocês realizam isso. Do mesmo modo, vocês permitem ao seu ser de eternidade se revelar à sua consciência. Vocês permitem, sendo os transmissores de nossa luz, ancorar cada vez mais a realidade da luz nesse mundo de dualidade. O que se desconstrói e se desconstruirá sob seus olhos é a preliminar indispensável à emergência total da nova dimensão. Esta nova dimensão não está no exterior de vocês, mas, efetivamente, no interior de vocês. E é passando de uma visão exterior para uma visão interior que vocês cruzarão a porta que os conduzirá à translação dimensional e à realização da unidade. Nós construímos, com sua ajuda, por sua radiância e nossa radiância, a passagem. Nós construímos em vocês o templo de eternidade. Nós construímos em vocês os valores da luz que deverão substituir totalmente no momento vindo os valores desse mundo, os valores da competição, os valores da inveja, os valores da avidez, os valores do que vocês chamaram economia, os valores do que vocês chamaram modelo político, os valores falsificados pelo próprio princípio de dualidade, não existirão simplesmente mais para aqueles que passarem em sua eternidade. Assim, como dizia Cristo, a palavra que lhe seja feito segundo sua fé, realizar-se-á para cada entidade, para o conjunto desta humanidade. Assim, tudo estará bem, tudo estará em acordo e em respeito absoluto da liberdade de aceitar, integrar ou de recusar a luz. Efusão da radiação, efusão de energia, bem amados, mestres da luz que acolhem, efusionam por sua vez e transmitem por sua vez esta luz. Vocês se aperceberão e alguns de vocês já se apercebem que progressivamente e à medida que vocês integram o ultravioleta, progressivamente, sua vida se preenche de alegria e de facilidade. O que aparecia como insuperável, o que aparecia como impossível em suas palavras e em sua vida, realiza-se no interior de vocês, a luz. O que lhes é solicitado hoje é simples. Aqueles que, pelo momento, duvidam, abrirão os olhos diante da luz que vocês levam. Aqueles que, pelo momento, não creem e que deverão crer porque tal é o caminho deles, crerão olhando vocês. Eles não crerão, obviamente, vendo a desconstrução desse mundo, mas pelo exemplo e a luz que vocês levam. Esse é o papel de vocês, essa é a missão de vocês, irradiar a luz, irradiar a alegria, irradiar a unidade, porque é no estado de unidade, conectando-se à fonte e aproximando-se da fonte, que tudo o que parecia impossível não existirá simplesmente mais. Alguns dos elementos que existem ainda para alguns de vocês são apenas os reflexos do não abandono total à luz de amor que nós derramamos sobre vocês. Nós compreendemos devido às suas experiências nesta densidade, algumas das dúvidas que assolam aqueles que não se beneficiam ainda conscientemente desta efusão. Entretanto, um número ainda mais importante de seres humanos aceitará e integrará esta radiação do ultravioleta quando quando ela for acoplada a uma energia que ninguém de vocês pode ignorar, nem mesmo desviar seu rosto, que é o que vocês chamam o Espírito Santo. Este se juntará a partir de seu Pentecostes quaisquer que sejam suas religiões, quaisquer que sejam suas crenças, quaisquer que sejam suas ilusões, quaisquer que sejam suas verdades, a radiação do ultravioleta a fim de aproximar ainda mais sua essência de eternidade, efusão de energia. Eu tenho a precisar solenemente que vocês são todos, sem exceção alguma, filhos da luz e filhos da fonte e que inabalavelmente nós respeitamos suas escolhas, que inabalavelmente nós acolhemos e nós acolheremos aqueles que se voltam para nós, para os representantes da fonte, quaisquer que sejam os momentos em que vocês tiverem a oportunidade de se voltar durante este período de desconstrução. Seu futuro e sua evolução quanto ao modo de translação dimensional que lhe será acessível, é entretanto função de sua capacidade de abandono à luz. O abandono à luz necessita simplesmente ousar ir para esta luz, ousar acolher a alegria, porque, em definitivo, é isso que resultará. acolher esta luz que nós veiculamos até vocês desde numerosos círculos concêntricos, desde os arcanjos, até os seres muito mais próximos de vocês, e, entretanto, não participam de sua encarnação nesse plano de densidade. Os anjos, os mestres, as entidades de luz e certo número de coisas cujo nível de consciência lhes escapa, juntam-se a nós. Vocês são uma humanidade una e vocês devem respeitar o caminho de cada um, juntar-se à luz, juntar-se à fonte, favorecer a passagem transdimensional e sem restrição alguma. Qualquer que seja a desconstrução desse mundo, vocês descobrirão que esta desconstrução não é o drama que vocês pensam, mas, bem ao contrário, o retorno à alegria. A alegria eclode e se manifesta por intermédio da radiação do ultravioleta, que será conjugada à efusão do Espírito Santo e, sobretudo, na aceitação. Nesta aceitação, nada de nefasto poderá acontecer. Quanto mais vocês se aproximarem do centro de si mesmos, menos vocês estarão sujeitos às perturbações da desconstrução. Lembrem-se, mestres da luz, vocês são cada vez mais numerosos a acolher, a aceitar estas efusões. Nós, que percebemos tudo de vocês, quanto à sua posição de luz, nós os felicitamos e nós os encorajamos a trabalharem na humildade e na simplicidade nesse trabalho majestoso que vocês realizam. quando os seus olhos, os olhos de sua consciência, virem o trabalho realizado, vocês cantarão permanentemente uma ação de graça ou qualquer outro canto significando para vocês a glória da fonte. Ainda uma vez, o abandono à luz não apenas se realiza no não-julgamento, vocês devem banir de vocês tudo o que provoca divisão, tudo o que afasta realmente a luz de vocês. Ser transmissor de luz, ser ancorador da luz, necessita levar a luz bem alto. Lembrem-se de que a luz não julga jamais, que a luz não condena jamais, que a luz é paciente, que a luz é amor e que a luz é verdade. Nós os engajamos a manter esta luz nos momentos privilegiados de vacuidade e de plenitude, conectando-se a ela, conectando-se a própria efusão, passado, presente e futuro, num mesmo espaço-tempo, porque a luz não pertence nem ao passado nem ao futuro, mas inclui real e totalmente todos os tempos de sua densidade. Progressivamente e à medida desse tempo linear que se escoa durante a desconstrução, vocês terão, de maneira cada vez mais consciente e lúcida, a própria consciência de sua eternidade, o que significa que alguns de vocês e muitos outros em seguida, entre os portadores de luz, tomarão consciência da eternidade, dos novos corpos de luz, na dimensão que eles compartilharão em breve. O momento está agora numa forma de gestação da luz. Esta é semeada em vocês, esta deve crescer e chegar à maturidade. Por sua constância e por sua persistência num comportamento luminoso em sua dualidade, vocês concorrerão grandemente ao estabelecimento desta fonte em vocês, a manifestação desta fonte e a radiação desta fonte e a ancoragem desta fonte. Não julguem mesmo nenhum evento que lhes pareceria contrário à luz ocorrendo em vocês, porque isso não pode ser a partir do momento em que vocês estão religados à efusão do ultravioleta. Efusão Efusão de Energia Bem amados mestres da luz, nós percebemos a luz que vocês recebem, nós percebemos a luz mesmo que vocês efusionam. Nisso eu lhes digo, regozijem-se, vocês devem ser cada vez mais leves, vocês devem ser cada vez mais felizes. Esse é o resultado mesmo de seu abandono à fonte. Esse é o resultado mesmo de sua ausência de julgamento e de sua ausência de dualidade no momento dessas efusões. Esses momentos de graça ultrapassarão os momentos precisos que vocês vivem. Vários de vocês se apercebem agora e já que sua vida gira de um modo diferente, que ela é mais manifestada na alegria, manifestada na facilidade. Aqueles que não o realizam pelo momento nada tem a temer. Há ainda alguns ajustes necessários antes de realizar isso. Entretanto, o objetivo desta luz que nós difundimos esta radiação do ultravioleta é efetivamente preparar a vinda da alegria, a integração à alegria pela efusão solar que vocês viverão proximamente. Efusão Efusão de energia O Pai, a fonte que nós retransmitimos em vocês, os espera na alegria, os espera na eternidade, porque o que vem para vocês é isso. Somente o olhar dissociado ou o olhar do medo pode fazê-los crer que isso não está pronto. mas nós lhes asseguramos que o que vem é verdadeiramente da hora da glória, da hora da alegria, da hora da eternidade reencontrada e da alegria. Vocês têm uma percepção disso durante essas efusões. Vocês terão uma percepção ainda maior e mais presente quando Maria de posse dos selos intervierem em suas consciências, em suas estruturas, a fim de realizar a alquimia do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta. É para isso que vocês devem se preparar ativamente em seu templo interior, quaisquer que sejam suas atividades, quaisquer que sejam seus problemas. A preparação é engajada nisso. efusão efusão de energia Bem amados mestres da luz, eu abandono por hoje as palavras a fim de me recentrar totalmente na radiação do ultravioleta no silêncio das palavras a fim de penetrar mais adiante no silêncio de seu coração pela graça de sua presença pela graça de sua missão pela graça de sua alegria façamos isso agora eu os amo assim como vocês dizem efusão efusão de energia o novo humano curta compartilhe inscreva-se muito muito obrigada eu teo